Deu o nome ao Tratado que estabeleceu os pilares da União Europeia. Maastricht, uma pequena cidade de 120 mil habitantes, no sul da Holanda, a menos de 40 quilómetros de Liege, na Bélgica, e de Aix-la-Chapelle, na Alemanha, foi o palco há 25 anos de um marco histórico de uma nova era no processo de integração europeia. Nas margens do rio Mosa, na sede do governo da província de Limburgo, o Tratado da União Europeia, o seu nome oficial, é assinado no dia 7 de fevereiro de 1992. A queda do Muro de Berlim e o colapso do comunismo na Europa de Leste estimularam a vontade de aprofundar laços dos então 12 Estados-membros da CEE, apesar das reticências do Reino Unido. O Primeiro-Ministro de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, presidiu a cerimónia na qualidade de Presidente do Conselho Europeu. Hoje aqui a Maastricht cumpre-se mais um passo histórico na Europa que solidariamente estamos a construir. O Tratado que vai ser assinado constitui um avanço decisivo na caminhada para a União Europeia, meta ambiciosa de um processo sem paralelo na história contemporânea. Foi um passo de gigante na integração política e económica da Europa. O Tratado de Maastricht entraria em vigor a 1 de novembro de 1993 com os Estados-membros a abdicarem de parte da sua soberania. Na CIE, a União Europeia assenta em três pilares fundamentais, as comunidades europeias, a política externa e de segurança comum e a cooperação policial e judiciária em matéria penal. O Tratado introduz também a cidadania europeia na legislação comunitária, reforça as competências do Parlamento Europeu e lança a União Económica e Monetária, cuja moeda será o euro. Símbolo de uma Europa cada vez mais integrada, desde que chegou aos bolsos dos europeus no dia 1 de janeiro de 2002, o euro tem conseguido sobreviver, apesar dos problemas e fraquezas da União Económica e Monetária. Hoje, novas tensões internas e externas colocam à prova a solidez da construção europeia. Numa passagem recente por Maastricht, na sala onde o Tratado foi assinado há 25 anos, o Presidente da Comissão Europeia deixou um aviso. Aqueles que pensam que chegou o tempo de desconstruir, de fazer da Europa uma manta de retalhos, de nos dividir em espaços nacionais, estão completamente enganados. Não existiremos como nações sem a União Europeia. Não existiremos como nações sem a União Europeia. Obrigada. 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 Obrigada.